As recentes tensões militares no leste europeu reacenderam preocupações mundiais sobre um local sensível, a usina nuclear de Chernobyl. Na madrugada do dia 26 de abril de 1986, em decorrência de falhas estruturais e humanas, um dos reatores da usina explodiu, expondo parte do seu material radioativo. Um dos isótopos radioativos presentes na usina no momento do acidente era o Césio-137, cuja meia-vida é de aproximadamente 30 anos. Nós temos o dado aqui que a raiz quinta de 2 é igual a 1,15, baseado nestas informações, nós temos algumas afirmativas e queremos saber quais estão corretas. Vamos começar pelo que é mais fácil. Aqui na primeira, eu estou já identificando que eu vou ter uma necessidade de fazer um cálculo envolvendo meia-vida, e aqui envolve 43%, que provavelmente eu vou ter que usar isso daqui. Vamos deixar aqui em stand-by, vamos para a afirmação de número 2 ver qual é. O decaimento de um átomo de Césio-137 formando um átomo de Bari-137 evidencia a emissão de uma partícula alfa. Galera, essa daqui eu já estou identificando que está errada. Por quê? Porque alfa vai ter número de massa 4 e número atômico 2. Então, quando existe a emissão de alfa, o número de massa vai cair 4 unidades e o número atômico vai reduzir 2 unidades. Isso está dentro da primeira lei da radioatividade. Então, na verdade, o elemento formado, o átomo formado, no caso, seria o quê? Então, eu partiria do Césio-137, 55, que é o número atômico dele, aí iria emitir alfa, e ao emitir alfa, eu ia formar um átomo que o número de massa seria 133 e o número atômico 53, tá? E aí eu ia ver na tabela periódica qual é o elemento. Nesse caso aqui, ter formado esse Bari-137, 56, na verdade, aqui evidencia a emissão de uma partícula beta, que no caso estaria de acordo com a segunda lei da radioatividade, que diz que quando um átomo emite beta, o número de massa não se altera, mas o número atômico aumenta uma unidade, tá? Então, na verdade, a 2 está errada porque não é alfa, mas sim deveria ser beta. Então, sabendo que a 2 está errada, a gente poderia eliminar a letra A, que coloca a 2 como certa, eliminar a letra D, que também coloca a 2 como certa, e aí a gente pula para a próxima aqui, ó, na 3. Quando uma partícula beta é emitida, o número atômico aumenta em uma unidade, pois surge um novo próton da decomposição de um nêutron presente no núcleo, porém o número de massa não se altera. Galera, isso aqui está certo, né? Então a gente estava falando sobre isso, né, na 2. Então, sabendo que a 3 está certa, eu tenho que eliminar a letra C, que não coloca a 3 como certa. E agora, a gente vai para a 4, que diz assim, olha, a radiação gama emitida por um átomo de Césio-137 permanece no organismo humano por um período de minha vida semelhante ao do radioisóto. Galera, a 4 está errada. E por que está errada? Galera, a radiação gama vai atravessar o organismo humano, né? Isso faz com que o DNA sofra, resumidamente, tá, gente? Sofra uma modificação e tal, isso vai resultar em câncer. Então a radiação gama não vai permanecer no organismo, tá? Estou sabendo que a 4 está errada. A gente já chegou na letra B, que é a alternativa correta dessa questão. Agora, por que a 1 está certa? Vamos lá, para a 1. Ó, o percentual de Césio-137 que permanecia na usina no dia 26 de abril de 2022 em relação à quantidade presente no momento da explosão, desconsiderando qualquer perda de material não relacionado ao caído ao mundo radioativo, era de aproximadamente 43%. Bom, eu vou apagar, inclusive, apagar esse pedacinho aqui, e o cálculo que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Normalmente, né, as questões de meia-vida mais fáceis, a gente vai simplesmente dividido por 2. Então, assim, a meia-vida é de aproximadamente 30 anos. Então, de 1986 até 2022, né, tá, 26 de abril, né? Então, até 2022 vai ter quantos anos? Então, aqui vai dar 36 anos, tá? Então, aqui nós temos 36 anos. Então, cara, é um pouco mais do que uma meia-vida que se passou, né? Então, não dá para eu simplesmente virar, né, já que eu estou trabalhando com porcentagem. Então, lá no acidente eu tinha 100%, né, no dia do acidente, em 1986. E após 30 anos, que não é 2022, eu teria 50%. Agora, da onde que saiu esses 43%? Então, aqui a gente vai ter que fazer outra estratégia que não é, né, ficar dividindo por 2 e tal, como a gente normalmente faz. Aqui a gente poderia seguir aquele caminho que é uma fórmula que a gente utiliza, que é assim, ó. Normalmente, a gente usa isso aqui para trabalhar com massa, mas assim, olha, a massa resultante, ou a massa resta, eu vou botar de um português fácil para todo mundo entender, ó. Então, a massa que resta, né, do material radioativo, é igual a massa inicial dividido por 2 elevado ao número de meia-vidas que aconteceu no processo. Nesse caso, a gente está adaptando essa fórmula aqui, ao invés de trabalhar com a massa resultante, a gente vai trabalhar com a porcentagem que vai restar. Ao invés da gente trabalhar com a massa inicial, a gente vai trabalhar com a porcentagem inicial, que é 100%, tá? Então, o que eu tinha lá no início era 100%. E eu vou ter 2 elevado ao número de meia-vidas. Então, quantas meia-vidas eu tenho ali? Então, para eu poder descobrir um número de meia-vidas, né, o jeito fácil que eu posso descobrir aqui é pegar 36 e dividir por 30, tá? Que vai dar um número quebrado aqui. Mas como a questão deu a raiz quinta de 2, eu vou fazer o seguinte, ó. Ao invés de eu fazer esse cálculo aqui, eu vou colocar 2 elevado a 36 dividido por 30. Aí, aqui, eu posso trabalhar com a matemática aqui, que é fazendo o seguinte, ó. Numa situação em que a gente tem um expoente fracionário, o denominador, eu vou fazer assim, ó. Esse 2, 36 sobre 30, vai virar raiz 30 de 2 elevado a 36, tá? Então, eu fiz essa transformação aqui. Aí, eu posso simplificar, né? Então, tudo isso daqui dividido por 6, então, eu vou ter a raiz quinta de 2 elevado a 6. Então, a gente pode, agora, fazer o seguinte, ó. Para poder usar o dado que a questão forneceu, que é a raiz quinta de 2, então, eu vou pegar isso daqui, ó, esse 2 elevado a 6, então, eu vou fazer assim, ó. Raiz quinta de 2 elevado a quinta, vezes 2 elevado a 1, né, ou simplesmente a 2. E aí, esse camarada aqui, eu posso jogar aqui para fora, então, vai ficar 2 multiplicando raiz quinta de 2. A raiz quinta de 2, a questão forneceu, que é 1,15. Então, eu vou ter 2 vezes 1,15, que isso daqui vai dar 2,30, né, ou 2,3 no final. Então, o resultado daquele 2 elevado a 36 sobre 30 é 2,30, né? Então, logo, substituindo aqui, então, a porcentagem que resta, que eu vou colocar um X aqui, tá? É igual a 100% dividido por 2,3. Isso daqui vai dar um valor próximo de 43,4, 3, enfim, aproximadamente 43,5% ali, aproximadamente. Então, cara, a primeira está certa aqui, ó, aproximadamente 43%, é isso aí, tá? Então, a 1 está certinha e a gente fecha aí a resolução da questão de número 42.